A CIDADE NO BRASIL 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 Cheio de coragem, interage e corre junto Essa procedência tá ligeiro, tá no mundo É comunidade, é presente, é futuro É um mano bandido que sabe viver Coleciona amigos, rap é o jeito de ser Desempenho na rima, é RHK Do que Diana conduça, aqui nós pra somar É um rap unido, tá na disposição É a rua seguindo, é a voz do povão A missão continua, nunca pode parar Malandre é a postura, rap é o musical Unica Nanana Nanana Yeah Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri